Fala, galera! Aqui sou eu, meu professor Alex Santos. Hoje eu estou com vocês, Recorreção de Pet 3. 2021, quarto ano de geografia, semana 4, né? Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, hein? Fuma 300k, bora se inscrever sem parar que a gente vai chegar lá. Deixa o super like aí no vídeo, compartilhe com todos os seus amigos e ative o sininho na sua pessoa que tem correções de pet durante o ano inteiro, todas as matérias de semana, né? Se correção da segunda avaliação trimestral, né, gente? A avaliação diagnóstica, bora lá, então. Vem comigo. Semana 4, formas de temática, formas de representação e pensamento espacial. Tema, sistema de orientação, né? Dá uma lida no pet sim, já leu? Vem, vem. Atividade 1, este barco está no meio do oceano, onde só se avista água por todos os lados. Quais recursos a pessoa que está no barco poderá usar para seguir uma determinada direção? A bússola, né, gente? Também o sol. De noite, a constelação cruzeiro do sul. 2, relacionando os instrumentos de localização, a informação correta. A bússola, BGPS, C cruzeiro do sul e B sol. Então, o sol, né, está aí a primeira. Os pontos de orientação, chamados pontos cardeais, foram determinados com base na observação desse meio de orientação, né? A segunda vai ser cruzeiro do sul, né, a cesão. Durante a noite, podemos localizar os pontos cardeais através desse meio de orientação. A terceira vai ser a bússola, né, o asão, instrumento de orientação semelhante a um relógio, possui uma agulha imantada, né, que sempre aponta para o norte. E a última, o GPS, o B, né, que todo mundo usa aí, né, no carro, né? Meio moderno de orientação, que permite localizar com precisão o objeto em qualquer lugar da superfície da terra. Três, olha o mapa aí e responde a questão, né? A, em relação ao estado de São Paulo, em qual direção está localizado o estado de Minas Gerais? Norte, né, gente? Se você já estudou os pontos colaterais, né, a resposta pode incluir Nordeste também. B, em qual estado está ao sul do nosso estado? São Paulo, né? C, em relação ao nosso estado, qual está em direção ao leste? Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? Então é isso, né, gente? Uma sinal de correção de PET 3. 2021, quarto ano, geografia, semana 4, hein, grande que dezão. Bora garantir aí, ó, todas as correções aí na semana 4 no playlist, hein? Vai lá, se ferir, né, que é PET, se inscreve no canal, hein? Ruma a 300k. Não se inscreva ainda, bora, se inscreve sem parar. E usa meu código no Kauai. Kauai 4733-419-07, hein? Bora usar, né, e ser feliz, porque você vai ajudar o professor, né, a ganhar um dinheirinho, e a pessoa vai dar um super salvo aqui do professor, hein? Bons estudos!